Música Quase 60% dos trabalhadores do Amazonas atuam na informalidade, é o que revelam os dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE. Esse formato de relação trabalhista também vem crescendo em outras regiões do Brasil. Entre 10 ocupados no Amazonas, 6 são trabalhadores informais, segundo dados do IBGE. É grave porque ele passa a não ter direito aos principais fatores que o trabalhador tem, direito como o FGTS, como a Previdência Social. Então esse trabalhador que está na informalidade, ele é um trabalhador que está ausente dos benefícios que um trabalhador tem direito na nossa sociedade. Ambulantes ou motoristas por aplicativos são alguns dos tipos de trabalhos informais em maior evidência. No Amazonas, no primeiro trimestre deste ano, eram 860 trabalhadores nessa situação. Já no segundo trimestre, esse número subiu para 956. Essa autônoma, que vende sapatos, faz parte dessa estatística. A Gil iniciou o negócio em fevereiro deste ano e sempre muito empenhada nas vendas, ela afirma que teve retorno em três meses. Hoje, ela vende entre 30 a 40 pares por mês. Mas ela é considerada trabalhadora informal porque não tem CNPJ. Eu entrei agora, passei desde fevereiro, aí tem aqueles três meses que a gente não vê dinheiro, né? Aí como já passou esses três meses, agora eu estou vendo dinheiro, aí eu tenho que ter em caixa para eu poder pagar o MEI, pagar o CNPJ. Eles não têm a estabilidade na sua atividade, então é necessário que ele tenha uma estabilidade no seu trabalho informal para poder tirar um CNPJ, por exemplo. O número cresce, mas a força de vontade de muitos brasileiros em combater o desemprego é maior. Difícil, né? Agora a gente fala do outro burrosa, não é? Porque ele chegou e a campanha, é lógico, vai reforçar para a importância do exame de mama e do diagnóstico precoce do câncer. Aqui no Amazonas, o número crescente de casos chama a atenção das mulheres para ficar sempre alerta. A Maria Lúcia é uma dessas pacientes. Ela precisou tirar as duas mamas. E uma das primeiras preocupações das mulheres é com a vaidade. E por isso a Maria vende acessórios. Amarra o lenço, ela faz um laço, ela bota uma flor, aí elas ficam felizes. A renda do material vendido vai para a Associação de Mulheres com Câncer. O estande fica na FSECOM. Só que não é somente essa preocupação que a mulher que tira a mama precisa ter. Depois da cirurgia, é preciso fazer fisioterapia. Já estou na segunda fase da fisioterapia, que eu fiz 10, agora estou fazendo mais 10. Faz toda a diferença? Faz diferença. Alessandra é fisioterapeuta e diz que muitas mulheres não conseguem ir ao hospital fazer o exercício. Por isso uma cartilha para ajudar a paciente a realizar os movimentos em qualquer lugar. A disponibilidade de um material em qual ela pode estar visualizando também, os cuidados que ela precisa ter, a questão dos exercícios que elas podem estar realizando. Pacientes e familiares podem pegar a cartilha na Fundação SECOM, que fica no Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, ou baixar pelo site www.fsecom.com.br. Instituto Nacional do Câncer aponta que anualmente deve ser registrado no Amazonas pelo menos 420 novos casos da doença. Em 2017, foram registrados 313 casos. Em 2016, 308. Este mastologista alerta. O exame precoce ainda é o melhor remédio. Quanto mais precoce, maior o índice de cura com cirurgias conservadoras, ou seja, sem aquela necessidade de retirar a mama inteira, de fazer mastectomia, que causa um impacto muito forte. Ele ainda disse que as adolescentes que tenham a mama desenvolvida também podem fazer o autoexame uma semana depois do período menstrual. Essa é a nossa dica. E faltando poucos dias para o Dia das Crianças, as lojas lá no centro já estão sentindo a agitação dos clientes. Em algumas lojas, a expectativa é de um aquecimento muito positivo nas vendas. A família do pequeno Isaac é do Rio de Janeiro, mas está de férias aqui em Manaus. O menino já vai voltar para a cidade natal com um presente em mãos. O Dia das Crianças nunca passa em branco? Não, não, não. Passar em branco jamais, né? Porque um dia nós somos crianças, né? E hoje nós temos que estar abençoando nossos filhos e algumas crianças também, né? Faltam apenas três dias para o Dia das Crianças e as lojas aqui no centro da cidade já estão assim, com a movimentação bem agitada. São pais, mães, tios, avôs. Todos estão procurando algo especial para presentear neste dia. Seja uma boneca, um kit de cozinha, um brinquedo automotivo, tudo isso para que o dia 12 não passe despercebido. As opções são muitas. Bonecas, bola de futebol, carros. Quem são os brinquedos? Para meus sobrinhos. Os dois crianças não podem passar em branco? Não, não, não. Com base em uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, 22,7% das pessoas pretendem comprar brinquedos para presentear as crianças, seguidos de roupas, bonecas, carrinhos e videogame. Segundo o diretor operacional desta loja de atacados do centro da cidade, a expectativa é que este ano as vendas superem as do ano passado. A gente acredita que deve ficar algo em torno de 5 a 7% em relação ao ano passado. Os brinquedos este ano, eles continuam a mesma faixa de preço, a gente não teve muita diferença de preço em relação ao ano passado. É o caso deste grupo de amigos que todos os anos reúne cerca de 300 pessoas para comprar brinquedos e doar em comunidades carentes. Somos pescadores esportivos, essa é a nossa forma de devolver para a comunidade e para as crianças. Afinal de contas, eles são o futuro lá, os futuros pescadores, os futuros piloteiros, quem vai estar lá nos atendendo, nos recebendo. Então é a nossa forma de devolver um pouco do que eles fazem por nós. Agora é só esperar o dia da grande entrega. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você e até amanhã.